Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Hoje é referente aos meus magazines. Vou responder aí pra galera que me pergunta direto no direct do Instagram, aonde que eu comprei, o site, quantos que eu comprei, quantos que eu tenho. Então bora lá, solta a vinheta aí pra nós. Então galera, como eu comentei aí, pra quem não sabe, eu comprei a minha Amp 45 da Ares, já tem pelo menos uns 3 anos, 3 anos e pouco. E quando eu comprei, veio 4 midcaps desse estilo aqui, que ela tem capacidade de 110 BBs. Aí eu fui participar de um jogo, que é a Carcará, então lá na Carcará a gente tinha que usar os midcaps com no máximo 30 BBs. E eu sentindo essa necessidade aí que só tinha 4 midcaps, tive que comprar mais. Então eu pesquisei alguns sites aí, site brasileiro, mercado livre e acabei achando o site da Evike, 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 não sei como é que a galera chama aí. E achei esse modelo aqui, esses dois modelos na verdade. E quando eu comprei, vou botar algumas informações aqui que vão ser necessárias pra gente saber se hoje em dia vale a pena ou não comprar no site da Evike. Na época, há dois anos e meio atrás, foi em fevereiro de 2018, o dólar tava 3,23 naquela época. E no site da Evike, Evike, tinha esses magazines aqui que eu comprei que tava saindo na média de 10 dólares a unidade desse aqui. E tinha um pacote que já vinha também, né, um pack com 4 mids desse aqui também. Esse também tem capacidade de 110 BBs. E achei necessário comprar esse pacote com 4. Saiu na média de 55,80, porque teve 40 dólares do midcap e tinha um valor padrão lá de frete, que era 15 dólares do frete. Como eu tô gravando hoje, são dia 29 do 6, 2020, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo aí, eu pesquisei hoje o dólar tá 4,55, que é por causa da pandemia, né? Então por isso que subiu tanto. Aí eu tava fazendo uma simulação pra ver se compensava comprar. Esse midcap aqui, hoje em dia, tá saindo a 12 dólares. Ou seja, subiu 2 dólares, até que é pouca coisa. O único problema é que subiu o frete. O frete era 15 dólares, que era um frete padrão, que tem três tipos de frete lá. Esse era o mais barato, mais em conta. E agora esse de 15 dólares foi pra 49 dólares. Ou seja, triplicou aí esse valor. Então não sei se compensa tanto assim pedir um site. Quem sabe aí depois da pandemia, eu não sei por que subiu tanto assim esse valor. Quem sabe futuramente aí ele acaba baixando um pouco esse valor. E outra coisa também que eu tava observando, esse midi aqui tá saindo por 12 dólares a unidade. E o pacote que tá vendendo no site, agora são com 5 packs. Ou seja, 60 dólares. Com mais 40 em dorme, acaba passando aí os 100 dólares, que no Brasil, se você for pedir, é bem provável que você pode ser taxado. E quando eu fiz essa compra também deu 55 e 80, o valor total. Então também não bateu os 100 dólares, não tive problema. E falar um pouco também sobre esse midi cap aqui. Ele tá no site que daí vai vendendo por 20 dólares a unidade e o pacote com 5 por 100 dólares. Ou seja, só o pacote já bateu aí os 100, né? Mas o frete que tá 49, o mais em conta aí, é bem provável que você pode ser taxado também. A galera também que me pergunta se esse midi cap aqui, se os dois dão certo na AMP, pelo menos na minha parte da AMP, que é da Ares, ele encaixou perfeitamente, não tive nenhum problema. E eu fiquei nessa dúvida também com esse receio quando eu fui comprar, se encaixava ou não. Mas chegou aqui, deu tudo certo. Vi que o formato dele também é padrão aí, é igual. Pode ver aqui nos detalhes deles aí. Tem esse encaixe aqui na lateral. É igual. Aqui também é igual. Então pode comprar sem medo aí, que é o mesmo mega. Só tem esses detalhezinhos mesmo, que é a munição fake, né? Que a galera chama. E esse aqui, ele não tem essa pintura aí. Então, como eu tava comentando aí, se compensa ou não hoje em dia no site da e-bike, eu acho que não compensa por esse valor aí, que tá muito caro. Do frete, né? Que tá de R$ 49,00. Eu não sei por que subiu tanto, que nem eu comentei aí. Não sei se é por causa da pandemia. Eu não sei se já subiu há algum tempo e eu não fiquei sabendo. Mas pra galera aí que quiser arriscar e comprar, eu recomendo o canal do Romulo Rocha, tá? Pesquisando aí no YouTube, ele ensina aí, faz o passo a passo direitinho, como que faz pra comprar no site da e-bike. Outro detalhe também que você precisa ter pra comprar, você precisa também ter uma conta na PayPal, que é um gerenciador de compras internacionais. Então, pelo PayPal aí você consegue fazer essa compra. E lá no canal do Romulo Rocha, ele ensina aí, passo a passo direitinho. Então, a galera me pergunta aí se eu fui taxado. Como a minha compra não deu mais de R$ 100,00, eu não fui taxado. Mas teve um caso interessante aí, que um amigo meu na época também comprou o mesmo pacote em quatro unidades no site da e-bike. A diferença é que o dele, foi lá pro exército. Na época o exército fazia essa, eu não sei se ainda tá fazendo, pelo menos eu sei que teve alguns acessórios que eles estão passando direto. Mas tem algumas peças aí que vai pro exército pra fazer essa fiscalização. E o dele foi. Ou seja, o meu foi, durou aí uma média de um mês pra chegar e o dele quase dois meses. Por causa dessa, que foi pro exército, fez a verificação e foi liberado. Então galera, concluindo aí, se vale a pena ou não. Na época, como eu falei, tava a R$ 3,23 o dólar. Os quatro, um pacote de quatro mid-caps desse aqui, saiu a menos de R$ 200,00. Então na época compensava muito, porque o frete era R$ 15,00. Com esse frete a R$ 49,00, eu não sei se tá compensando tanto. Ainda mais por essa questão aí dos R$ 100,00, de ser taxado ou não. E se você for taxado, é bem provável que você pague a 60% do valor do total aí, da sua compra. Não sei se compensa tanto assim atualmente. Então tem uns sites aí no Mercado Livre, no Brasileiros também, que também você vai acabar pagando um pouco caro, que eu acho um absurdo aí a galera pagar R$ 230,00, R$ 200,00 cada mid-cap desse aqui. Esse aqui eu vi, tava R$ 240,00, se eu não me engano, e esse aqui tava saindo por R$ 200,00. Mas se a galera pesquisar aí, e souber de algum lugar, mas em conta que venda, além do site da eBike também, tem um outro site internacionais aí que a galera pode indicar, deixa aí embaixo nos comentários aí que a gente repassa pra galera, porque os umpeiros de plantão, eles sabem que é difícil de achar esse mag aqui e a gente sempre tem essa dor de cabeça aí pra galera que precisa adquirir mais aí. Então é isso galera, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, não se esqueça de seguir também no Instagram, tô postando outras fotos com minha ampzinha lá, que é a minha arma primária, e é isso. Acho que eu falei tudo, se faltou alguma coisa, deixa nos comentários aí embaixo, se tiver muitas perguntas aí, se eu esqueci de falar alguma coisa, eu acabo fazendo outro vídeo aí, um complemento desse aqui, e é isso. Então se curtiu, deixa o like, não se esqueça e é nóis que irá aqui. Então galera, pra quem não sabe, esse aqui é o Mid Cap do Kid. Tá bom, gente.